O que você tá comendo aí, Ayla? Ô, 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 Ayla, o que você tá comendo? Pipoca com leite condensado. O que você tá comendo? Pipoca com leite condensado. Não, eu não tô acreditando que você tá comendo isso. Amiga, pelo amor de Deus, uma coisa é levar um pé na bunda, outra coisa é ficar gorda, estranha. Eu, hein, Cruze? Obrigada, viu, por lembrar que eu tô tendo um pé na bunda. Até parece que eu preciso te lembrar, né, amiga? Faz três meses que você só fala no babaca do João. Ah, peraí, ele não é um babaca. Não gosto quando você fala assim dele, tá? O João é um cara muito bacana, um cara muito legal, fez super legal comigo todo esse tempo, entendeu? Ele tá confuso e aí você vem chamar ele de babaca? É vacilo isso. Nem eu, que sou namorada dele, chamo ele de babaca. Deixa eu te falar uma coisa, amiga. É, eu já conheci muita gente maluca, muita gente doida, mas igual a... Não, você é orcocur. Pelo amor de Deus, amiga, acabou. Vocês não tão mais namorando, amiga, você é ex-namorada. Que parte do... Eu não quero mais você. Você não entendeu, amiga? Mas hoje você veio igual um crator pra cima de mim, né? Me dá um tempo. Eu também, né? Se não sou eu pra te ajudar, pra te tirar dessa realidade estranha, esquisita, eu não sei quem vai ser. Você pensa que é fácil, né? Pensa que é fácil sair dessa. Ai, irmã, tá bom aí. Isso é fácil, isso é difícil. A questão é que o João, ele não é o único homem desse mundo. Eu quero sujar a casa inteira, depois você que vai limpar. Você que vai limpar, você que tá deprê. Ai, amiga. Olha pra cá, viu? Que só tira essa búzula. É sério, olha só. Vem cá. Você já abriu a janela hoje? Eu não quero abrir a janela. Você vai abrir a janela agora. Vamos sério, amiga. É que não dá pra você ficar chorando por causa de homem nenhum, entendeu? Você é linda, maravilhosa. Imagina quando tomar banho e ir para comer. Para, só tomar banho hoje. Ah, não, Marilo. Para. O senhor tem banho? Ó, eu tô certa? Tá. Eu tô certa? Tá certa. Uau! Dá um up na minha vida mesmo, levantar de sofá aqui. Ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. Troca de roupa, eu te espero rapidinho. Tá todo mundo desesperando. Você põe um biquíni mais sexy, a gente aproveita a praia. Calma, calma. Calma, calma. Você tá certa. Eu disse que você tá certa. Mas daí eu ir para a praia, são outros 500, né? Eu tenho que respeitar meu luto. Eu tenho que ficar aqui, respeitar meu tempo, sabe? Eu tenho que... Eu não entendi. É, mas... Luto de três meses, né, amiga? Já fica um pouco pesado. Cada um tem o seu tempo. Você tem que entender isso também. Tá bom. Mas olha só. Homem nenhum justifica você ficar perdendo sua juventude, você ficar engordando, tá com celulite, você nunca deve... Tá cheio de celulite, eu não fico falando. O foco não sou eu agora. É você. Olha só, enquanto você fica aí se acabando, comendo leite condensado... Os vão tá pegando geral. Tá o quê? Não é, amiga, ele... Ele tá tocando a vida dele, né? E eu também vou fazer isso. Olha só, olha. Por mais que eu te ame, por mais que eu queira o melhor de você... Se você não quiser sair dessa realidade, nenhum papa vai conseguir te ajudar. Amiga, eu... Eu vou tá na barraca da Vânia. Tá todo mundo te esperando, todo mundo querendo que você vá. Se você quiser... Você sabe. Eu tô indo, tá? Beijo, amiga.